Olá! Nesse vídeo vou reproduzir alguns efeitos atmosféricos vistos em regiões frias, como pilares, sandog, o círculo paraélico. Então aqui eu fiz uma caixa de acrílico, tem um caninho que vai até o fundo da caixa e um pouquinho no fundo ali de água com detergente, eu assopro esse caninho e formo várias bolhas dentro da caixa. E aqui o laser ligado à fonte de alimentação e vamos ver o que acontece. Vou ligar o laser. Ali já há bolhas dentro da caixa e formando justamente um círculo paraélico com três sóis. Veja, a bolha estourou, agora vamos fazer mais bolha e procurar outra. Então os cristais de gelo da atmosfera, eles têm uma geometria muito parecida com essa das bolhas. Vou evitar a sombra aqui. Pronto, aqui eu tenho dois sóis, vou atingir aqui, vamos achar o círculo paraélico, acho que tem um aqui. Colunas. Aqui, um círculo paraélico, tem a sombra de algo aqui. Ah, é dessa. Mais para cá. Aqui, três sóis e colunas. Vou atingir bem na região de encontro aqui. Ali, três sóis. Aqui, essa ficou muito bonita. Um círculo paraélico e... vários sóis. É justamente a observação que se faz nas regiões frias, então, por conta dos cristais de gelo da atmosfera, que tem uma geometria hexagonal, mas muito parecida com essa triangular, então, das bolhas. Está lá, o círculo paraélico e os sóis. Vamos ver mais de perto. É uma observação muito bonita, então, é assim que está sendo estudado esse fenômeno dos Sandogs, na Antártida, em laboratório. Muito mais simples do que ir até lá para fazer a observação. Vamos ver se eu acho mais coisa aqui. Aqui, outro círculo paraélico. Vários sóis. Essa, então, é a explicação dos Sandogs e a reprodução em laboratório desse efeito. Aqui tem um ponto interessante. Dois sóis. Aqui. Ali, três sóis. Está aí, então, os Sandogs feitos em laboratório. O meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.